Ó o Morro do Galo mais uma vez na área, amizade Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa Se ela não tem aonde morar, eu não Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Ela teve tudo o que queria, e não soube aproveitar Jogou fora o que a sorte me sorriu, hoje sofre ao recordar O que já possuiu, como reclamar da vida E também arrependida pelo mal que praticou Se ela me respeitasse, isso não acontecia Não estava na sarjeta, chorando em agonia Com a moral de um homem não se brinca Eis o grande motivo que eu não posso perdoar Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Eu já disse que não Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Ela teve tudo o que queria e não soube aproveitar Jogou fora o que a sorte lhe sorriu, hoje só pra eu recordar o que já possuiu Como reclamada a vida e também arrependida pelo mal que praticou Se ela me respeitasse, isso não acontecia Não estava na sarjeta, chorando em agonia Com a moral de um homem não se brinca, eis o grande motivo que eu não posso perdoar Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Eu não Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Eu não Eu não tenho culpa, se ela não tem aonde morar Eu já disse que não